Eu fiquei realmente comovido, vale bem, com o Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil, senador, do PP. O PP, 49 votos dados na votação, 40 pela reforma e só 9 contra. Mesmo partido do Arthur Lira. O Ciro Nogueira disse isso aqui, eu vou ler assim com o ar um pouco compungido. Vai lá, Paulo Logueira. Ser radical, ser extremista, sim. Ser radicalmente a favor do Brasil e extremamente coerente. Se um governo, qualquer um, faz uma autocrítica e passa a defender o que sempre defendemos, não podemos ficar contra nós mesmos. Quando ignoramos nossas raízes de pensamento, não somos radicais, somos incoerentes. Não nos tornamos extremistas, mas extremamente diferentes do que sempre defendemos. É muito, muito importante que as vozes que defendem nossos valores mais notáveis nos alertem e não nos deixem nos perder. Temos de ouvi-las com respeito. Mas tão importante quanto é reconhecer que a realidade não é uma fotografia parada no tempo. É um filme que nunca para e que o ótimo é o inimigo do bom. Podemos não ter o ótimo, mas temos que lutar pelo bom e nunca permitir o péssimo. Defender o péssimo contra o bom nunca será perdoável pelo povo. O povo quer que o Brasil melhore. E enquanto o ótimo não chega, temos de prezar pelos nossos valores mais profundos, mas sem o radicalismo e o extremismo que não sejam o da coerência. Aí é o som do Secret Garden, sei lá em que jardim secreto estava o Ciro quando escreveu. Mas ele está dizendo o seguinte, eu não entendi porque o Bolsonaro votou contra e pediu voto contra se a reforma tributária é uma coisa que a nossa própria base pede. Podia ter sido mais resumido, né Ciro? Mas de qualquer modo permitiu esse momento de enleio aqui. Eu até que falei, olha o BN, grava um piano de manhã para essa coisa, mas olha o BN e fala, rei, estou muito ocupado, hoje não vai dar tempo. Falei, tá bom. Na próxima será o som. O próximo que fizer uma declaração grande e eloquente como essa terá o BN.